Olá, amores do meu Tuto, povo lindo do meu Brasil, Suzy, mulher até que infito deu as caras por aqui, por este canal. Calma, gente, as caras ainda não. Por enquanto é só as mãozinhas saudando todos vocês que estão em casa. Como é que vocês estão? Obrigada pela companhia, pelo carinho, tá? Suzy ainda não vai aparecer, gente, por conta de quê? Olha, tá um negócio quente, tá, mas tá quente, mas tá quente. Tem uma temperatura tão escaldante aqui, tão seca, que tá acabando comigo, gente. Essa crise alérgica minha é por conta dessa secura que se instalou por aqui na região. E durante o dia eu passo até bem, mas à noite, menina, a garganta fecha que é uma beleza, a rouquidão volta. Então eu não tô dando conta de ligar o ar-condicionado por enquanto. Tá muito quente, tá muito abafado, tá muito seco o clima, então assim, só pra acabar com a gente, né? Por enquanto vamos aparecendo assim, né? Pra não deixar buracos aqui no canal. Então vamos lá. Hoje eu venho com o vídeo de quê? De comprinhas. Comprinhas Black Friday. Porque nós mulheres não resistimos, né? Quem é que resiste? Não me julguem. Então fica por aí que eu vou te mostrar as coisinhas. Perdoe a voz rouca. Me deixa que eu tô enferma ainda. Ainda estou enferma com essa voz de tacuara rachada. Mas já já eu tô recuperada e volto, tá, gente? Me aguarda. Ó, vamos começar por itens de decoração. Olha que Suzy comprou! Esse baldinho aqui nada mais é do que um baldinho pra você decorar a casinha agora no final de ano. E eu sou apaixonada por decorações natalinas, né? Tá chegando aí dezembro. Já era pra ter montado minha árvore, mas eu tava meio borocochinha, assim, borocochada. Mas já é semana de eu montar minha árvore e eu fico muito feliz porque me passa uma energia boa. Traz aquele espírito do Natal, sabe? Pra dentro de casa. E se eu pudesse eu teria o ano todo dia minha árvore montada. Gente, eu amo, amo pisca. É tanto que eu comprei um pra colocar aqui no cenário, nos vídeos. Vocês vão ver aí nos próximos vídeos quando eu aparecer. Vai aparecer o pisca novo. Porque Suzy ama luzes, né? E eu peguei esse baldinho que é lindo, ó. É um baldinho de vime pra você decorar a sua casa aí, um cantinho da sua casa. Suzy, o que você vai colocar aí dentro? E eu vou colocar aquelas bolas. Bolas de árvore de Natal. Eu tenho várias aqui, grandes. Aquelas grandonas. Eu tenho dourada com glitter, tenho vermelha com glitter, tenho rosê com glitter. Então, eu vou fazer uma combinaçãozinha e vou colocar aqui pra decorar um cantinho da minha sala ali, gente. Achei fofo, ó. Tá vendo a etiquetinha lá dentro? É um baldinho com as cores da roupinha do Papai Noel e ele todo de vime. Depois eu vou colocar minhas paletinhas de maquiagens, batons, algumas coisas assim. Enfim, não é fútil não que eu vou usar muito, tá? Então, peguei. Esse baldinho foi da lojinha que inaugurou aqui a... Chama exatamente o nome da loja, é lojinha. Fica ali no final da Mano Novas, cada coisa é linda, gente. Louças, em geral, pra você fazer mesa posta. Tem tudo pra decoração. Menina, cada bandeja é linda. Então, pra você que reside aqui, já que a Albini tá passando, a lojinha fica no final da Mano Novas, tá? Só uma dica, gente. Aí, passei lá na lojinha da minha consultora, que ela vende Jequiti, Avonatura, Boticário, vende Dailos, vende Itapaué, um monte de coisa. E a bicha, tão safada, que eu fui buscar o meu Larissa Manoela, que eu tinha feito a pedida há mais de 20 dias, ó. Quando eu cheguei lá, ela falou com a consultora de vendas, e a Larissa Manoela não veio, tava em falta. Ela fez isso, eu vou ter que refazer teu pedido novamente, ou seja, mais de 20 dias, gente. Pra vocês terem uma ideia como eu sofro, como eu padeço com as coisas pra chegar aqui, né? E aí, eu fui na lojinha, não ia voltar de mão limpa, que eu não sou doida. Vocês são dessas? Não tem uma coisa, a gente traz outra, né? E aí, ela vende Itapaué, tava nos freços promocionados aí, de Black Friday. Porque a bicha fez a Black Friday dela, e eu acabei pegando essa jarra, gente, ó. Essa jarra, eu namoro, gente. Já tive uma dessa no passado, que durou, assim, uma vida. Eu não sei como foi que aquela jarra se quebrou, mas enfim, né? Foi, acho que, mais de 10 anos. E aí, eu fiz o pedido. Eu não fiz o pedido, tava pronta a entrega lá, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Tá vendo como é? Ah, essa jarra é a coisa mais linda. E isso aqui, menina, é pros netos e bisnetos, né? Ó, que linda. A tampa é azul, e é que é um pardal. É um pardal na decoração, cheio de florzinha, gente. Achei tão linda. Ai, eu amo essas coisas. E aí, peguei a jarrinha, né? A gente não resiste. E peguei também essa canequinha. Eu acho engraçado que a minha consultora, ela pra mim, a Rosana, é amiga também. Consultora e amiga. E ela fala, Suzy, mulher, tu só gosta de correr de menina. Meu Deus do céu, o que é que eu faço com tu? E eu não resisto, gente. Ó a caneca que eu peguei roxa com rosa. É um rosa pink bem bonito. E aí, como eu fico muito tempo aqui no quarto, né? Elaborando alguma coisa, assim. Eu sempre gosto de ter um copo de água ali à mão, né? Em mãos. E às vezes eu deixo descoberto, pego a poeira e tal. E aqui não, ó. Tem a tampinha. Tem o biquinho dosador aí. E eu fiquei encantada com esse copo. Eu não resisti. Acabei pegando esse copinho rosa com lilás. Achei tão fofo. E aí, de vez em quando, eu vou pra casa de minha mãe. Levo chá também. Enfim, vai me ser útil esse copinho aí, né? Peguei também lá com ela o quê? Um produto que dava sempre a esgotar. Porque Jacobina é dessas. Quando você acha, acha. Quando não acha, tá esgotado. Peguei o Ecos Ishi Pink. Essa linha Ecos Frescor Ishi Pink, gente. Foi um lançamento aí que não tem tanto tempo, né? Mas eu já tinha conhecido na loja. Eu fiquei encantada com esse cheiro, Brasil. Eu fiquei encantada. Eu digo a vocês que o DNA da Natura, ele fala muito comigo, sabe? A Natura me representa. Eu amo. E eu dou os parabéns à Verônica Cato, que criou o Ecos Ishi Pink. Que perfume lindo. Que perfume maravilhoso. Me surpreendeu. E Ishi Pink nada mais é do que uma espécie de canela, tá? Pra quem tá aí que não sabe, eu fiquei apaixonada, gente. Só que aqui diz que é Ecos Frescor de Ishi Pink. Ele é muito doce, tá? É aquele tipo de perfume que te engana. E se tu passar demais, tu tá lascada. Porque num calor desse aí que tá fazendo aqui fora, que frita um ovo no asfalto, tu vai morrer sufocadinha, tá, gente? Mas é uma delicinha. Apesar dele ter essa doçura, ele tem um lado fresco também. E eu fiquei apaixonada, né, Brasil? Peguei também, ó, essa base aqui, tava num preço bom, tava pronta entrega lá com ela. Que é a base mousse dessa linha Una. Eu já usei uma no passado. Tá até um frasco ali vazio que eu deixei. A que eu usei no passado tinha a tampa preta. Ó, a caixinha essa aqui. A do passado foi a tampa preta. Aí depois eles mudaram, né? Deixaram mais chiquetosa que essa tampa rosa e gold. A minha essa aqui, gente, ó. A minha essa aqui eu peguei na cor 24. Ficou um pouquinho escura pra mim. Mas aí eu uso com o corretivo, né? Corretivo mais claro. E acaba aqui dando certo. E o cheiro bom, a textura mousse. Ah, essa base é tudo. É tudo que eu já conhecia, né? Já usei no passado. Peguei também com ela essa maravilhosidade que eu vou sair desse vídeo. Eu vou logo fazer a resenha desse perfume pra vocês. Esse perfume vocês precisam conhecer. Tu já conhece? Me conta aí, amiga. Tu já conhece o Patrícia Bravanel Paixão? Se tu não conhece, tu deveria. Por que tu pensa num negócio bom? Eu tô encantada. Eu falei, Rosana, minha filha, deixa de ser safada. Por que tu pegou esse negócio pequeno? Pegarra do grande. Ela fez suza. Eu fiquei com medo de não vender o grande. Acabei apostando no pequeno. Mas o que tu quer é? Eu pego o grandão pra tu. E eu fiz o pedido do grande. Ah, que tudo demora de chegar. Por que eu fiz o pedido do grande? Porque eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. E isso aqui, ó. 25ml não vai dar pra nada. Só posso te dizer que é fogo e paixão nesse perfume, gente. Que coisa deliciosa. Pensa. Dos melhores perfumes deliciosos que eu já conhecia, assim, que eu não dava muita coisa, né? Você olha pra jaquete e diz, você não dá muita coisa. Mas esse perfume me surpreendeu, gente. A Patrícia Bravanel arrasou. Nesse aqui, no paixão e no essência que eu já tenho. E eu vou fazer resenha pra vocês. Mesmo rouca assim, tá? Vocês dão licença aí que eu tô enferma ainda. Vocês vão entendendo, né? Enfim. Peguei três esmaltes. Dois da Dylos. Deixa eu botar aqui. Depois eu vou mostrando por um, né? Esse aqui, gente, é o babado e glitteria da Dylos. Que tem partículas de glitter, né? Ó. Você colocar no dedo do pé. Fazer a unha do pé. Deixar branquinha com esse glitterzinho por cima. Na mão também. Tem dia que eu não tô muito afim de esmalte colorido. Eu gosto assim do glitterzinho. Acho que fica chique. Peguei também o suspiro da Dylos. Ó. Que lindo. Fica tipo renda, sabe? E eu gosto também. Fica muito chique. Cara de unha de rica, né? E peguei esse aqui da Risqué. Que é o paetê, gente. Eu acho que a câmera não vai fazer jus ao brilho desse esmalte. É como se fosse um rendinha. Com muito paetê. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Não tinha mais que eu tinha trazido, gente. A pessoa não aguenta ver, né? Enfim. E por fim dessas comprinhas de Black Friday. Numa lojinha da amiga. Peguei essa bolsinha aqui, ó. Que é nesse material siliconado. Achei ela tão fofa, gente. Ó. E ela veio num kit da linha Egeodolte de O Boticário. E aí, por coincidência, na hora que eu tava fazendo essas comprinhas, chegou outra amiga minha. Que é amiga também da construtora. E ela queria o perfume Egeodolte. E aí a gente desmembrou o kit, né? A gente é assim, tá? Amiga, vamos comprar o kit. Tu fica com uma parte, eu fico com a outra. Eu não queria o perfume que eu dei uma enjoada daquele Egeodolte. E ele tá bem mais suave. Não tem aquela potência que tinha no passado, né? Ela ficou com o perfume e o antranspirante. Eu fiquei com a bolsinha. Porque é uma bolsinha que você pode usar como necessaire pra viajar. Ou você pode usar pra ir logo ali. Pra ir no mercado, pra ir na feira. Com essa coisa bem flor, bem linda, ó. Eu não sei se a câmera tá fazendo jus aí a cor. Mas ela é linda, gente. E o material siliconado. Não pega sujeira, nada. Só não pode ter caneta aqui, né? Porque se a caneta pegar, não sai mais nunca. E eu fiquei apaixonada. Então, eu desmembrei o kit com a minha amiga. Ela ficou com o perfume e o antranspirante. Eu fiquei com a bolsinha, né? Foi bom pra ambas as partes. Que amiga é dessas. E as minhas amigas são assim, gente. Essa suzelou. Mas é verdade. É verdade. E as minhas amigas somos dessas. Amiga, tu fica com uma parte que eu fico com a outra. Um ajudando a outra, né? Uma mão lavando a outra e as duas lavando a cara. Então, é isso. Foram as minhas compras de Black Friday. Falei, vou mostrar pras meninas. Só um pouquinho as coisas. Mas eu precisava vir aqui. Porque eu sinto tanta energia boa aqui com vocês. Aqui, gente, é tão bom. É tão bom estar aqui com vocês. Vocês não fazem ideia. Sabe? Aquela coisa boa mesmo. Então, assim, ó. Obrigada. Enquanto Deus me der vida pra estar aqui. Mesmo sem aparecer. Eu quero trabalhar. Eu quero estar aqui. Né? Porque quando a gente faz o que gosta. Quando a gente faz o que dá prazer a gente. Quando a gente ama, né? Tudo flui. O que não pode é você deixar de fazer o que você ama. Porque aí você morre por dentro. E aí já foi, né? Se Deus estiver me dando vida, saúde. Eu vou continuar aqui. Mesmo que seja só com as mãozinhas. Mas eu volto, tá? Tinha calma que eu passei esses dias enferma aí. Mas eu tô voltando. Tá bom, gente? Então, é isso. Um beijo. Um abraço. Um carinho dobrado, apertado. Muito amor infinito. Muito amor sem fim. E muito obrigada a todos vocês que estão chegando aqui agora. E a todos vocês que eu vejo sempre. Minha gratidão eterna. Com muito carinho, tá? Beijo, beijo, beijo. E até os próximos. Se assim Deus permitir. Tchau, tchau.